Fala galera virtual! Está começando mais um vídeo no canal Irmãos Virtuais! Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer completando o almo na Copa do Mundo da Rússia 2018. Esse vai ser já o terceiro vídeo de álbum da Copa aqui no canal, já completando o almo. Vai ser o terceiro e completo. Já era pra nós ter completado há muito tempo, só que a seguir demonstrando. Bom, faltava alguns desses jogadores aqui, vou mostrar pra vocês. O time completo do Uruguai. Faltava este também do Uruguai. Desse da Austrália, Senegal, Inglaterra, Dinamarca e Dinamarca. E também esse do Irã, da Nigéria, o time completo da Inglaterra. Islândia, esse da Islândia, esse do Peru, esse que é da Islândia, esse é da Suécia, Esse aqui da Islândia, da Croácia e outro da Islândia. É, a Islândia é esse mesmo. E esses são os jogadores e time completo deitado. E as raras, como taça. As brilhantes. Olha só, não tem brilhantes aqui douradas. Como que eu vou mostrar aqui? Olha só. Ó. Ó pra vocês verem, ó. Só brilhantes, faltava muita brilhantes. Ó. A taça. A Bola. A Bola. Simbola do Uruguai. Simbola do Marroco. Irã. França. Argentina. Nigéria? Deixa eu ver se tá vermelha. Deixa eu ver se é diferente aí. Brasilzão. México. Suécia, Inglaterra, Polônia, Colômbia e esses eram os... peraí, é, esse aqui da Austrália, esse era o símbolo e tinha as lenges também que é do Brasil, da Alemanha, 2014, da Argentina, o Pelé e o Clóvis, da Alemanha, então é isso, esse era o único que tá faltando, vocês podem ver, por exemplo, na capa, não tá a taça lá ainda e tal. Então a gente vai colar todas as figuras que a gente mostrou pra vocês e mostrar o nosso álbum completo. Então agora eu vou colar tudo e mostro. Então galera, vamos lá pra vocês verem o álbum completo. Bom, aqui tá a parte inicial, né, que pra mim é mais bonita, tem a taça, a bola e todas só dourada. Depois vem todos os estádios, né, que são muito bonitas. As cidades, que devem ser alguns símbolos que representam a cidade. Tá mostrando o alfabeto? Não. Ah, as propagadas, meu primeiro time, a Rússia, né, quando tem que fazer. Arábia Saudita. Egito, onde tem o Salá, que é o melhor daqui, ó. Uruguai, que também tem bom a Cavando e Soares. Então, depois... Portugal, Cristiano Ronaldo, que é o melhor. Espanha, que tem vários bons também, tipo, como Piquet, Sérgio Ramos, Sérgio Busso, Coque... É Coque que fala? Como é que é? Eu nem sei como é que é. Uniesta e tal. Marrocos... 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 Guizman... Ah, eu acho que ia ser essa, sim. Ah, o Mitish também é bom. Austrália, que é bom aqui. Esse aqui, que eu não sei falar o nome dele, eu acho que é. Ixi, eu apareço com a sua orelha aqui agora. Peru. E o maior direito, tá bombeando tudo. O guerreiro é o melhor daqui, né? E ele não vai entrar na Copa. Claro que vai. Não vai, né? Vai sim? Anual? Por que que não vai? Dinamarca. Argentina, o Messi. Dibala. Dibala, o Sérgio Aguero. Mercado. Di Maria. Mastro Gerardo. Mercado também. Nossa, é muito bom. A Islândia, quase que eu falo. Austrália, que eu não sei nem o bom. Esse aqui, parece muito Breno, do Big Brother. É igual. Croácia. Também não sei se coloca a mulher aqui. Jogou contra o Brasil esse dia, né? Nigéria. Não sei se tem alguém bom aqui. Você conhece? Brasil. Todo mundo é bom. Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho. Casemiro, Marcelo, William, Paulinho. Esse é pra meus melhores. E o Tiago Silva. O Alisson é bom também. Tá. Suíça. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não conheço muito ninguém aqui, não. Costa Rica. Só o Mavos. Pra ele. Mavos é bom, porque ele é da... Goleiro do Real Madrid, né? Sim. Sérvia. Não conheço ninguém. Alemanha. Alemanha tem muito bom hoje. O Oz. O Oz e o Cross. O Tomas Milham. O Neuer. O Neuer é um ótimo poder. México. Não sei o que. Jesus Corona, mas eu não conheço muita gente aqui. A Suécia. Também não conheço muito. Coreia do Sul. Bélgica. Nossa, o Bélgico é muito bom. O Tomas Milham. Carrasco. O Dembélé. O Hazard. Nossa, muito bom. De Bruyne. Naigolan. Nossa, tem muita gente boa aqui. E... Panamá. Tunísia. Inglaterra. Harry Kane. É, pra meu olhar. Só de surpresa, eu acho. Polônia. O Lavandóx. Que ele é muito bom. Lavandóx. Sim. Conhece, não? Conhece. Conhece, não. Senegal. Senegal ninguém conhece. Não conheço ninguém, não. Eu nunca vi negociar no negócio jogar. Vamos ver na Copa, né? Colômbia. O James Rodrigues. O Quadrado. O Japão. E agora vamos para as lentes. Ele vai fazer as propagandas. Aqui do Brasil. 1958, 2014, Alemanha. 1982, Itália. 1930, Uruguai. 1986, Argentina. 1966, Inglaterra. 1998, França. 2010, Espanha. O Pelé. Tá até um zonquinho assim. Tem o maior número de vitórias. Mais um, não? Quanto tá gravando. Mais gols marcados. Que foi o do close da Alemanha. E é isso. O álbum completinho. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de ter completado o álbum antes de começar a Copa. Então, é isso aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.